Veja. É bonito. Quem mandou? Verón. Verón? Verón? Foi o pintor que fez o retrato de Alice? Ele mesmo. Meu Deus, que emoção. Eu posso ler? Está em francês. E você acha que uma fazendeira não pode saber francês? Eu não quis dizer isso. De qualquer maneira, eu prefiro a piscina. Mas o sol faz muito bem a saúde. O sal e a sujeira, né? Porque parece que as pessoas pensam que a praia e o mar são latas de lixo. Ah, mas o copo acabou na piscina de hoje mesmo. Mas está cada vez pior. Ele pensa que ela está viva. Não demos notícias depois do que aconteceu. É fascinante. O quê? Continuar vivendo assim depois de morta? Muita gente não deve saber que ela está morta. Seus amigos da Europa, por exemplo, Verón. É possível. Roberto. Sim, meu bem? Eu gostaria que pintassem o meu retrato. Eu prometi isso a você, lembre-se, quando chegamos aqui. Quando encontrássemos um pintor à altura de sua beleza. Como Verón, a altura da beleza de Alice. Talvez o próprio Verón, quando fomos a Paris. Não, isso... Isso poderia demorar muito e... E não acho que ele gostasse de pintar o retrato da segunda mulher de Roberto Stein. E nem de saber que Alice morreu. Não, Roberto. Você nunca deve dizer-lhe que Alice está morta. Ao contrário. Escreva-lhe dizendo que Alice agradece as recomendações. e lhe manda muitas lembranças. Não, não. Não, meu bem, isso não é direito. E por que não? Que mal há em se manter uma pessoa viva na lembrança de outra. Eu acho até um gesto muito bonito. Eu acho que eu tenho uma ideia melhor. Eu mesma escreverei a Verón. e lhe agradecerei as recomendações que ele me fez. É isso mesmo. Farei de conta que sou Alice. Eu não sei. Parece que eu estou amando você mais ainda. Como está na praia? Sujo. Não seja prosaico munhoz. Um diplomata não pode ser. Você não imagina como fica deslocado à beira desta piscina. Você casa muito bem com tudo isto. Ah, obrigada. Pena que nada seja seu. Tudo emprestado. Afinal de contas, o que você está fazendo aqui, hein? Esperando Marina. Mas acho que não vou esperar mais. Ah. A tia Emília ainda estava muito zangada comigo quando foi embora? Não, ela até deixou lembranças para você. Beijos. Se eu pudesse ficar com você perto de mim o dia inteiro. E acabasse cansando de mim. Nunca. Jura que é mentira o que a irmã não me disse? O quê? Que você anda triste como um exilado? Juro. Eu não quero que você fique triste. Você não merece. Eu já disse que não estou triste. Eu já disse que não estou triste.